Fala galera, esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente e eu vou explicar o porquê. Calma, o que vocês estão vendo aqui é Nova York e sim, eu estou aqui. Não, mentira, eu não tô em Nova York. Isso aqui é só umas imagens, eu vou deixar rolando enquanto eu falo aqui. E por que eu tô gravando um vídeo assim? Bom, eu vou explicar. Na verdade, eu vou explicar falando em inglês. Então eu estou fazendo esse começo em português só pra explicar uma coisa, que é a seguinte. Bom, aconteceu uma coisa comigo que eu vou contar falando em inglês, então fica no vídeo pra assistir e entender. E eu não consigo gravar o vídeo. Então eu só tinha duas opções. Uma, ou eu não gravava vídeo, deixava vocês sem vídeo nenhum. E a segunda opção, eu me esforçava pra gravar algum vídeo pra vocês. E é o que eu estou fazendo aqui agora. Então esse vídeo aqui é legal que vocês vão conseguir ver qual é o nível do meu inglês, como tá a minha pronúncia atualmente. E pra vocês treinarem o listening, mas de uma forma a tentar entender uma pessoa que não fala bem inglês, mesmo cometendo erros, você pode tentar me entender falando inglês. E obviamente eu vou colocar a legenda nesse vídeo. Ah, e antes que eu me esqueça, e vocês também, deem like nesse vídeo pra gravar ação de vocês, é muito importante. Ah, e no final do vídeo, comenta aí mais ou menos qual foi a porcentagem que você entendeu. Então vamos lá, eu vou tentar falar inglês aqui. Como vocês já sabem, eu vou cometer erros. E é normal. Hello guys, now I'm going to speak you only in English, as I said before. And I will make mistake here, and that's so normal. As you know, I'm learning, and that's gonna happen here a lot. Ok, I can't record a video shooting myself, it's because I had my tooth out. And I don't know if this sentence is correct, but I think it's... So now my cheek is so slow, and I don't know how to say this word in English appropriately, but I think it's slow, and because I searched on this Google, I don't know if that's the best way to pronounce this word, but it's the better way I can do now. And had a tooth out, it's not a good experience to do. I don't... I didn't like to do that, man. And now I am a dot in my gum, and then I can't stay speaking. And then I can't stay speaking, so I'm speaking now, only to record this video for you guys. And like I almost say now, that wasn't a good experience. I don't like it. It was awful. My mouth was a lot of blood, and that wasn't good. And I have a question. Is there someone here who had a tooth out? Tell me in the comments below. And now I am lying in my bed. I am recording this video with my cell phone. And this video, I think it's good to you to see how I am speaking English. And guys, after you listening to this video, comment below how many persons do you understand what I'm talking here. I would like to know. And now guys, I have a challenge for you. And now I don't want to put a subtitle here. And I will say one thing in English. I want you to write this sentence in the comment below. I love bike. Write this sentence in the comment below right now. If you write that, I want to know you are understanding what I thought. So write that. And now I'm going to finish this video here. And if you like it, give me your like to help my channel. And I will see you later, guys. Thank you for watching.